Confira agora a oferta Melhor Hora Especial de Flores, Dia das Mães do Supermercado Querência, até o meio-dia. Lírio, Amarelo e Laranja, a partir de R$ 29,98. Orquídea, a partir de R$ 49,98. Caladivas, a partir de R$ 14,98. Botão de Rosa, oferta especial. Begonhas, Pequena, a partir de R$ 29,98. Após as 18 horas, Begonha Grande, a partir de R$ 39,98. Artúrios, a partir de R$ 39,98. Mini Artúrios, a partir de R$ 22,98. Tulipas, oferta especial. Crisântimos, a partir de R$ 19,90. Ciclame, grande, a partir de R$ 29,98. Pequeno, a partir de R$ 22,98. Venha também até o Supermercado Querência e confira também nossa super oferta de tortas e bolos para os dias das mães. Aguardamos a sua encomenda. Supermercado Querência, Rua João Pessoa 346, Centro de Erechi. Tchau, 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 tchau.